Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e nós vamos falar do Black Week, que vai até o dia 30 de novembro, com a Mamis. Tem muita coisa bacana. Ah, ainda tem muita coisa bacana, porque o nosso estoque é muito grande, né, Lelinha? Então a nossa Black Week é farta, tem muitas peças, peças novas dessa coleção. Então vamos lá, vamos ver o que vem de sugestão pra hoje. Exatamente, hoje, sábado, e até dia 30, que é segunda-feira, a loja toda, Lelinha, com 50% até 70% de desconto. Pensamos um pouquinho do muito que nós temos, então, por exemplo, essa aqui, olha, que é uma blusa que, embora tenha as mangas bufantes, ela é muito confortável, muito leve, num tecido plano, tecido de algodão, os tecidos vieram muito puros, vieram em tencel, porque retratando todo esse momento que a gente usa uma roupa muito confortável. Essa, por exemplo, olha, ela era R$ 499,00 e tá por R$ 249,00. A metade do preço, compondo com a blusa, neste tom de verde, que é muito bonito, é muito verão. Essa, por exemplo, é uma calça com bolsos nas laterais, uma amarração na cintura, no tecido acompanhando a blusa, no mesmo tom, na mesma cor. Essa calça, por exemplo, era R$ 554,00 e com 50% de desconto, ela vem pra R$ 277,00. É a metade do preço. São roupas lindas, são peças muito bonitas, que fazem um Natal, um fim de ano. E depois, tem uma sugestão de presente, que tem toda a numeração e muitas cores. Nas t-shirts, essa, por exemplo, que era R$ 132,00, fica R$ 66,00. Veja bem que é uma t-shirt diferenciada, porque ela tem uma amarração, é uma peça da coach, muito bem elaborada, numa malha muito gostosa, muito confortável e muito adequada pra Ribeirão Preto. E depois, numa outra sugestão, nós pegamos na mesma cor, mas tem várias cores. Essa aqui, por exemplo, é canelada, tá vendo? Olha, ela é mais longuinha, ela tem um acabamento na frente, um decote V que é um pouquinho mais profundo. Essa, por exemplo, custava R$ 167,00 e agora na promoção R$ 83,50. Quer dizer, é uma oportunidade única de você comprar aquela peça que você gosta, que você precisa, que você quer ter no seu guarda-roupo. Vestidos, calças, blusas, bermudas, shorts, a coleção inteirinha. 50% de desconto, até 70% de desconto, neste sábado e segunda-feira, dia 30 também. É a Black Week, na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina da São José. É a Black Week, na Rua João Penteado, esquina da São José.